Não vai apertar nada por aqui? O guri se mutou. O brinco começou a se mutar. Começou a live, calma, coração. Jurisclay. Não, eu ia dizer que eu não vou apertar nada aqui pra no começo do vídeo ser nós ali, ó, caminhando com as snipers, os bagulho, as armas, tudo. Olha, look, olha que bonito aí. Os jurisclays. Os jurisclays, os jacksons, os jeversons, os jarvis. O nome do comando vai ser os jurisclays. Meu Deus do céu, cara olhando e falando. Olha esses ruins aí. Olha aí, começou a live já. Olha aí, os jurisclays. Os jurisclaysons. É, chama o Raul Gil aí. Só foi começar a live, já começou os problemas. Não, bagulho normal, normal. Meu Deus, guri com... Tá on já, ó o gui. Meu Deus, guri com cara. Com cara, é. Meu Deus. Cara, é, guri com... É, guri queria que eu viesse com o quê? Com... Slender, bagulho... Sem fer... É, é, fazer uma livezona hoje, pessoal. Esse aqui é meu glúteo. Guri abrindo a data. Guri falando. Guri dublando, meu. Meu, deu, guri. Guri fazendo Muppet Baby com glúteo, meu. Meu Deus do Celi. E aí, Medudes? Cadê o Dudu? Era o Joe? O Joe tá lá? O Joe não vai jogar com nós, não? Ele falou Joe? Ele falou que o Joe tava incomodando ele, não vi? O Joe? Eu entendi Joe. É, pior que eu acho que eu escutei Joe também. Eu tô velho, ué. O que que tu quer, o tempo passa? Eu fico velho, ué. O que é que eu fico mais... Tu acha que eu sou o Benjamin Botão? Quanto mais tempo passa, mais novo eu fico? Não, eu fico velho, mano. Beijo meu botão? Como assim? É, não tá ligado? Beijo meu botão? Beijo meu botão. Não, quanto mais tempo passa, o beijo meu botão fica mais novão. Isso é coisinha de Gui, né? É filme, meu? Beijo meu botão. Beijo meu botão. Não, eu sei, mas tô falando o nomezinho. Beijo meu botão. Quem que tava deixando o saco, Dudu? É, ai, Jarvis. É, ai, Jarvis. Bora. Bora, dei pronta aí. Agora foi. Cadê a gameplay? Calma, coração. Cadê a gameplay de qualidade agora? Não, tu vai ver a gameplay, ponto. Paramos aí. Qualidade duvidosa. Qual tipo de qualidade? Vai ver a gameplay de qualidade para o time adversário. Aí, aí, aí sim. Aí tu vai ver. O meu pior é que eu tava fazendo umas partidinhas legalzinhas ontem na finaleira, depois que a gente esquentou. Mas o bagulho, eu sei como é que funciona a maldição da live. Então, eu já sei que não interessa. Começou a live e acabou. Não, a maldição da live e acabou. A maldição da live é a maculha do Juris Clay. Jackson, velho. Meu Deus, guria. Dudu tá aí, guri. Onde que tem Jackson? O Dudu tá aqui. Eu ia dizer o Gugu. O Gugu tá aqui. O Gugu. O Gugu tá aqui. Gugu, meu. Ah, por que eu fui mexer na câmera aqui, velho? Porra. Espaço na louça? Mas vai lavar a louça, meu. Que espaço. Segura que o guri... O guri, ele só faz a louça o suficiente para ter um espaço. Ah, viu? Tem espaço. É. Viu? Tem espaço ali, ó. Tava certo, meu. Agora tá errado. Mas agora tá bom. Pelo que eu vi, que tá bom. Dá uma atualizada aí, ver se... Ah, Dudu tá apertando o botão ali, ó. Deixou o controle apertando o botão. Boa, Dudu. Boa, Dudu. Vou baixar. Ó, o Gugu falou. Vou baixar essa merda hoje. Aí, ó. Primeiro a kill foi, filho. Uh! A live já pode... Ah, não. A live já pode ficar salva já. A live já pode ficar salva. Não interessa o quão ruim eu for. A gente não começou morrendo? Tá ótimo. Opa! Dois tiros, duas baixas. Tá bom pra ti, que é mais. Acho que eles tão subindo aqui em mim. Bah, lá. Vamo pegar meu Dudu. Bah, pegaram meu Dudu. Ah, é óbvio, né? Ah, me Dudu. Por que eu não fiquei defendendo o me Dudu? Meu. Filha da puta! Vai, ouviu o passinho? Ah, o cara me pegou. Filha da puta. Ah, me Dudu! Eu vou ficar aqui com o Dudu, eu acho. Olha-me, Dudu. Deixa eu ver se o Dudu matar alguém, mano. Bah, ia ser a coisa mais linda. Ai, cadê esse cara daqui? Se o Dudu matar alguém assim, ia ser muito lindo. O cara tá me desistindo. Ah, inferno! Ah, morrer sem levar ninguém me... É foda. Nossa, embaixo o cara veio. Meu Deus, o cara tá muito rápido agora. Bah, meu, eu já morri três, mas tem só um. Não, eu comecei a morrer agora sem levar. Bah, morrer sem levar é foda. Morrer outra vez. Eu não sei que tava escar, o cara tava em cima, meu. Ah, inferno! Agora eu comecei a cagar tudão, mano. Mas também? Mano, o que ele já limpeza, tá tudo limpinho. Andou com sujeitinho, eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou olhar. Ah, ele não ia encher o saco se tivesse tudo limpinho. Ia chamar aqui. Oh, Dudu, aqui tá tudo limpo, aqui, ó. Tá maluco? Vai botar uma louça nessa pia. Isso aí eu acho que ele não ia fazer, não. Ah, meu Deus, o bagulho tá todo desconcentrado agora. Pelo menos sou positivado com o uso desse jogo, vou voltar só pra funerar isso. Eu tava falando pra Annie, mano. Como eu tava tentando conseguir a skin lá, a matéria negra, tem que jogar com todos os tipos de arma, uma bazuca, bagulho merda. Então o meu KD tá funerado em todas as fases, tá ligado? Tá muito merda. Vai matar com o bazuca é muito difícil, meu. Eu peguei umas skins com a bazuca. Nossa, meu Deus do céu, eu funerei o time na sua quente. Mas funerei funerado, eu tinha pra funerar, eu funerei. Se quiser pra funerar, funerei. Ah, gente, eu nas costas. Ah! Eu ouvi o passo. Ah, não pegou no cara o bagulho atraso. Ele pegou o cara. O cara abaixadinho, mano. Ah, putão. Matei ele, Dudu. Não, perdi. Canhão de mão patrigeu. Não, o cara me matou. No chão. O cara, o canhão de mão não me levou daquela distância, ele não entendi, mano. Meu, tem que carregar essa dose. Tu tem que acampar três dias pra esperar ela recarregar. O cara te matou também? Eu vou dar a volta. Eu não tô com arma aqui. É, não. Não, eu só desisti dela, meu. Porque eu sei que antes de eu conseguir ela, o pessoal vai dropar esse jogo. Foi só por isso que eu... Só por isso que eu desisti dela. Se todo mundo fosse abraçar mesmo, jogar pra caralho, bagulho, eu ia. A granadinha. Ah, não, mano. Mas é divertido. Eu tava jogando com umas armas que eu nunca joguei na vida ali. É bom que o cara testa tudão, tá ligado? O que é que tá esse cara? Ah, inferno. Mataram o cara. Não, não mataram o cara, ué. Tem de nada. Mas que merda, meu. Entrar só pra morrer, véio. Diamante na sub tá ótimo pra mim já. Já chegou a pegar? Nossa! E o cara não matou essa merda. Tava numa distância mó boa pra ele me pegar. Não me levou. Helicóptero já? Alguém tem alguma coisa pra destruir o helicóptero? Eu não tô mais jogando com a bazuca. Tem muitas armas pra jogar nessa classe. O Zill também queria. Esse jogo é muito delicinha, meu. Bate um monte de arma que eu fico com vontade de jogar. Ah, os caras continuam se cantando. Pelo amor de Deus. Não consigo pegar minhas skills de volta. Uma das suas minas de proximidade foi destruída. Ah, não acredito. Esse cara eu podia ter matado. Tá jogando com o budão, tá? Tá jogando com o budão? Patrulha aérea detectada. Harp inimigo estabelecido a cima. Eu dei. Minas de proximidade posicionada. Fica um negócio aí. Ela puta, tocaram tudo aqui dentro, véi. Meu Deus. O cara me estourou, véi. Ah, meu. O cara só me deu um. O que é isso? Umas doze? É, o budão, pai de lua. Tá jogando com o budão, tá? Olha quem é o cooperativo do guri. Sogrão. Ah, mas tinha alguém do aliado meu nas minhas costas. Ah, mano. Eu achei que eu tava de boa ali porque tinha um aliado nas minhas costas ali e o bagulho, o cara chegou na... Ah, o cara em cima, meu. Como é que esse cara... Eu tenho que montar uma sniper pra quickscope, meu. Nossa, eu funderei demais o time. Eu quero essa arma aí. Qual que é essa? LC10? Ah, não. Não é essa arma aí, não. Eu confedi, confedi. Eu fiquei meio bugado porque ontem eu achei que tu tava reclamando dela. Quadrão classe D, meu. Olha o que meus guris são, véi. Bora, meu esquadrãozinho classe D, bora. Classe D. Meu Deus. Classe J, Jackson. Meu Deus. Uma akuma do desgraçado. Mas pior foi só bater boca aonde com esse doente que a guria, a guria desaprendeu a jogar o jogo. Bagulho, a raiva tomou conta. Porque não foi Goku. Não foi raiva pra melhorar, ficar bom. Pelo contrário. Foi raiva pra desaprender. Eu só melhorei na partida que ele ficou negativo pra mim. Eu via ele. Ah, o legal, o X1 com ele foi legal. O cara veio cantar, cantar, cantar e não levou uma de nós. Ai, a primeira vez que eu matei ele, abriu o microfone dele e fez a pool. Ai, cortou. É filha da pool. É filha do pool, isso mesmo. Filha do... Filha do ursinho pool. É, é, é. Olha essa criança nascendo, meu. Bagulho vindo com... Imagina andando meia lua pra frente pra sair, pra nascer. É. Caralho, falta um bagulho pra eu pegar a dourada. Ah, mas esse... Esse headset tá incomodando aqui na orelha aqui, velho. Na orelha direita. Bagulho bugado. O que é GLHF? Onde é que tu viu isso, mano? Ah, é do Dudu? Gays, lésbicas, homossexuais... Isso. E... Farofeiros. E... Não é isso? É, good luck, have fun. Ficou negativa, Anny? Nessa? O óbvio. É, o óbvio. O óbvio. Braba. Terei o time. Te perdeu por minha causa. Meu Deus do céu. Saiu uma agulha... A agulha... A pura certeza. Você tem algo que aconteceu? Com certeza. Foi a gente ter perdido por minha causa. A pura raiva, meu. Não, mas alguém quitou do time, então. Eu acho que tava pior que eu. Alguém quitou, eu não vi. Alguém quitou, tava quatro. Ih, deu erro, hein? Eu vi que meu Dudu ficou... Ficou gastando pente de 500 balas dele lá duas horas, lá. É que eu tava... Eu soltei o controle em cima da cadeira. É, eu fui atender Joe que ele tava reclamando que tava muito limpa a louça. Eu tinha munição quando tu voltou. É, mano. Tava muito... Olha, olha esse Joe reclamando. Meu Deus do céu. Ele queria que eu tirasse a louça da... Muito limpa, Joe. ...o secador pra ele fazer comida. Nessa hora... Fazer comida com o secador? É? Pelo jeito. Joe não vai jogar. Graças. Eu não me lembro se esse jogo dá crossplay, mano. Acho que dá. Epines. Convida a Joe aí. Não, pede pra ele baixar o XD, fiente. Vamos jogar o XD, fiente. Hoje, todo mundo. Watch the penis. Calca pra baixar aí pra mim. Ah, guriazona. Não vem com essa daí. Tu nem jogou o jogo e fica de papagaiada. Miguel te matou. Não, o Guel te matou. The penis. O Guel te matou, velho. O Guel te matou. Bah, onde a gente caiu num clãzinho LGBT ali que só tinha eles. Como é que era? I'm gay. I love... I love men. Era só coisa assim. Nice cock. Não sei o que é da cabeça vermelha. É, I love redheads. Um completava o outro, a frase do outro. Um completava o outro. Um completava o outro, sabe? Um bando de cavalinho, um atalho do outro. Carreta furacão, meu. Meu Deus do céu. Vamos agora. De lixos. Ah, esse bagulho parece que eu ouvi o Guilherme falando. De lixos. O guri escreveu. Ah, errei. Ah, deixei o cara levar... Ah, a Chase deu com a cabeça na laje ali. Ali doeu, hein. Caralho, machucou. Que susto, caralho. Tem cara vindo aqui atrás. É, tem. Tem um cara lindo aqui atrás. Ah, mas eu... Eu, 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 eu. Estou pelo outro lado. Pro saco. Ai, safadão. Boa, né? Levou, levou a reba. Thank you. Ah, filho da puta. Tinha outro do outro lado. Ah, droga. Deixa seu inimigo detectado. Nossa. Nós, do nada, passou um carrinho de controle. Eu morri, vi o carrinho em câmera, câmera mais. Meu Deus. Ah, meu Deus. Cadê os caras? Ah, não acredito. Comecei com o prefire e não levei. Caralho, ali não entendi, hein. Ah, meu. Acabou a munição do meu peixe. Meu Deus. É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe. Bora, esquadrão classe D. Cara, ele na frente. Avião espião hostil estabelecido acima. Bah, ninguém tem... Ah, na hora que eu ia pedir... Ah, mas eu não acredito que eu tombo do lado que tem dois aliados, meu, meu. Aí é foda, mano. Porque daí eu não cuido aquele lado, pensando... Ah, tem dois, tem dois amigão ali. Aí o bagulho vem de lá. Ah, o cara me viu vindo. Correta a sentinela inimiga detectada na sua hora. Mas já, meu Deus. Os caras já tem tudão. Mas os caras estão com 33. Os caras estão com o dobro de kill, meu. Eu até morri. Mas não morri tudo isso aí, não. Morri 5. Mano, que povo é essa que essa arma não mata, mano? Ah, meu. Minha de proximidade imobilizada. O cara conseguiu me matar com a porra da granada, né, meu? Minha tá ali ainda, tá? Caralho! Nossa! Estadinha. Estou morri mais demais, hein, filho da puta. Nossa, que tem mais nada aqui, cara. O bagote, te ajuda em um inimigo acima. Aí, tem fogo ali. Ai, tem fogo ali! Ah, meu Deus! O bagote, te ajuda em um inimigo acima. O bagote, te ajuda em um inimigo acima. O bagote, te ajuda em um inimigo acima. Eu não consigo ficar viva. Eu só queria ficar viva de matar mais de uma antes de morrer. Sim, pros caras estão juntinhos. Não tem um cara sozinho. Ah, matar um e morrer ainda tá legal. O pior é quando tu morre sem levar ninguém. Nossa! Dois mirando em mim. Ah, pegaram minha mina, mano. Não deu tempo de eu chegar onde eu queria chegar. O cara tá aí na frente. Caralho, que rico é isso. Lá em cima. Lá volta, volta. Ah, vá se foder, mano! O que é que esse cara foi, meu? Peguei, 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 peguei. Peguei, Dudu. Vai, tem outro dedo, outro dedo, outro dedo. Matava o outro, Dudu, vem. Fica comigo, cara. Peguei, peguei, peguei. Jovem é o espião. Matou, matou. Vem, vem. Ali em cima tem cara ali em cima. Oi? Tô contigo, vai. Tô cortuado, Dudu. Olha, o helicóptero quase me pegou, véi. Paralho, o helicóptero chega aqui dentro. Ah, os vidros é... Os vidros são vidros, exato. Vem, 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 vem. Ah, ia botar a sentinela e morrer. A sentinela não, é, morrer. Nossa! Caralho, mano, esse cara tá matando muito rápido. Eu tenho que ver que a arma é aquela que ele tá usando. Ah, hackearam a minha mina. Que legal. Cuidado a mina aí, meu velho. Cuidado a mina aí, velho. Não vai, Helocard. Não vai aí, Helocard. É, hackearam a minha mina. Proximidade removida. Morrer inimigo. Corpo no chão. Ah, Helocard. Ah, porque eu devia ter trocado pra 12. Eu achei que eu tinha trocado, na real. Ah, Helocard. Ah, Helocard. Eu não boto minha torreta, eu vou botar aqui. Torreta, burreta. PX, seu amigo, seu amigo detectado. Eles não botam mais aqui. Ah, meu, esses caras tão tudo com sangue frio, mano. Ah, que adianta eu botar thermal. Não me adianta de nada. Meu Deus, docele, mano. Como é que eu tomei dali, mano? Ah, eu tô empatado já. Vai se fuder, mano. Ah, o cara nas costas aí, ó. Onde tá a torreta, Dudu? Ah, o cara destruiu a torreta. Mas Dudu, tava lá em cima. A gente tava lá em cima. É que tem cara aqui. Tem cara aí, Dudu, contigo. Tô descendo aí. Tem cara comigo. Tem cara comigo, tem cara comigo, Dudu. Aí, carai. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui. Ó. Matei de novo. Outro, Dudu, Dudu, Dudu. Matei, matei os dois. Torreta, não tá enxergando os caras. Entendi ali. Tigo, tô contigo. Me deu essa barulheira, meu. 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 Não foi assim que a gente praticou. Recuar. Ah, como assim, gente? Ah, vai se foder esse bagulho pegando dentro do shopping, mano. Ah, toma no cu. Ah, tomei só um tiro. Ah, que droga. Ah, que droga. Vou tentar chegar aí, onde tu tá, Dudu, eu tô voltando. O tempo tá acabando. Aqui, ó. O cara aqui. Peguei, peguei, peguei. Chamei a ver o Spell. Peraí que eu tô na merda. Ah, não deu. Mais uma, Deus. Mais uma, Deus. Mais uma. Não. Meu, mas eu vou te dizer, meu. Do jeito que tava o começo da partida, até buscou legal, velho. Eu fiz 22 barra 16, não fui negativa dessa vez, pelo menos. Ah, negativa eu acho que eu não tô também, não. Deu uma recuperada ali no final. Essa arma aí, essa Ironhide aí. Eu tô bem melhor. Eu tô... Duas vezes. Ela é sempre a primeira e a última, meu. Não entendo o que ela faz. Ela, a guria, quer se aparecer, meu. A guria... O cara quer ter mais tempo de tela. Se eu fizer a jogada... Se eu fizer a jogada da partida, vai aparecer em primeira pessoa. Aí, aí eu não tenho glória. Eu quero ver minha skin. Não, mas a gente buscou legal ali. Mas eu joguei mal ainda. Eu já volto. Bele. Deixa eu jogar um. Eu vou ler todas as últimas coisas da arma pra ver. Eu queria fazer uma snapzinha. A mais quick scope que eu pudesse fazer. Mano, eu acho que é a Suíça. Porque as primeiras coisas que tu desbloqueia pra ela é tudo agir, tu tá ligado? Tipo, mirar mais rápido ali. Morrer mais rápido. Best. Quick. Spoke. Teve uma hora ali. Que ficou... Eu e o Dudu na escadinha ali. Aí os caras davam o respawn. Eles viam querer vingança e a gente matou eles. Né, Dudu? A gente tava tipo suar ali. Os caras estavam passando até por dentro de fogo de dança. Que não toque, porque os caras só queriam matar. Os caras só queriam avançar. Eu taquei o fogo. Mas eu não toquei na escadinha, tá ligado? E mesmo assim o cara tava vindo. Ah, tem um vídeo aqui de 6 minutos aqui da Suíça versus a Pellenton. Mas pelo jeito é uma dessas duas. As duas vassouronas. Dois anos atrás. Esse jogo... Dois anos. É, não sei se mudou. Não, mas é sempre elas. Vou analisar. Dá pra ver que elas são vassourão. Eu amo você. Vambora, mata-mata a sua equipe. Mas os caras, mano. A gente se distanciou. Não aguentaram. Ui! Bah, bah, a linha de snipe já comeu. Cuidado aí. Peguei, peguei. Ah, de onde que esse cara saiu? Que engraçado, meu. Não enxerguei, nem guiai ainda. Estão dentro da casa ali. Vamos pra ver a gente. Vamos pra ver a gente. Confirmado. Tiro-lipa. Ah, não acredito. O cara ainda teve tempo de trocar de arma e me levar. Tem cara lá em cima. Peguei. Peraí o cara. Eita, porra. Ah, tinha outro. Meu, os caras falando junto. Ih, agora sozinho. Que susto, que susto, Dudu. Mano, com a Sniper, eu não cheguei ninguém ainda. Os caras não estão correndo muito pela fase, eu acho. Ah lá, um. Sim, sim, os caras estão mó cagão. Filha da puta. Ah, esses Sniper, esses Sniper estão usando o Cold Blood ali, estão me fudendo, mano. Ah, eu demoro a ver eles. Nossa, mano. Ah, eu estou muito lixão nessa aqui, eu estou bato. É o que eu gosto dessa fase. Geralmente, ele não soltou um ruim assim, não. E aí, Dudu. Não vai parar de me assustar, Dudu. Não, Dudu! Acho que o meu guri acionou a mina e deixou pra mim. Ah, então eu não ativo, eu não ativo, eu não ativo. Ah, então fui eu. Não, então fui eu, então não foi tu, não. Como é que faz pra não ativar a mina? É um perk. Tá, mas qual? Tá, meu nome, amarelinho. Daí, tu pode hackear também. Pode pegar pra ti. A gente pegou lá, menino. Como é que você vai saber que eu tava ali? Tem aparelho nas aparelhas também, junto. Eu sei onde que tá, tô lá. Tá com folete. Você aguenta? Ai, mano, quando tu tá errando, eu acerto, meu velho. Ah, quatro balas pra me acertar, não levou uma? Não tô acreditando em isso. Ah! Ele tá perdendo mesmo. Ah, mas a partida em si tá empatadinha. Não tá aquela coisa... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Tá em cima! O mundo é isso que eu morro com a minha... A gente tem que ir embora. Tem o cara aí dentro, olha. Ah, atrás também. Meu, o cara me levou, levou o outro! Porra, do... Autorizando o lançamento de avião espiou. Avião contra espiou, um chute no acelo acima. Do avião espiou, um chute no acelo acelo. Avião espiou, um chute no acelo acelo. Ai! Uai, 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 os cara abriram vantagem, agora do nada. Ah, morri, voltei, o empatezinho, o bagulho tá... nossa, nossa. Ah, aqui não. Distraí. Ah, mano... Ah, velho! Os caras ficaram aguardando a vida inteira ali, meu senhor, nunca. Ah, os caras tão campeirando só um desespauma na saidinha, meu. Dos dois lados. Dos dois lados. Harp inimigo a caminho. Sim, mano. Não harpo. O que que foi isso, mano? Ah, o cara pulou, minha mina. É só pular? Aí sim. Não, o cara pulou. Falando pular. O cara pulou o bagulho. Ah, não, abriram vantagem demais. O bagulho tava de boa. Ele tava empateado, tadinho. Avião espelho, que deu chegado. Mina de proximidade posicionada. Por esse inimigo do postema, vamos refitar. Torreta sentinela hostil ativa. Tem uma sentinela dentro de uma das caixas. Ai, 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 quase morri pra torreta. Nossa. Que pressa, gente. Tá destruindo minha torreta na hora, velho. Pacote de ajuda... Ah, não levei um com a torreta. Ah, os caras davam tudo, velho. Lançamento de ríssil cruzador inimigo detectado. Ah, meu Deus, que porra é essa cara? Tava cravado ali, mano. Todas as unidades, consegui pra extração. Não sejam pegos vivos. Ah, eu não dei tanta quilo assim pros caras, não. Eu dei muita quilo. Ah, tá maluco. O bagulho do nada. O bagulho tava empatadinho. Do nada, o bagulho... Perdi duas partidas, Gui. Tá bom, a gente perdeu muito mais que isso. É, não. Não entendo. Tudo por causa de doentes. Onde já se viu o cara trabalhando chegar a clientes? O cara tem respeito nenhum. Deixa o cara assistir uma livezinha. Te entendo, Gui. Eu vou começar a mudar os bônus diários aqui. Obtenho 25 eliminações com armas especiais. Tá travado no 23 de 25. O que eu tava usando que era arma especial? Será que era faca? É só ler. Ler assim que eu descobri qual que é a arma especial. É. É a faca balística, a besta, pistola, 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 pistola e pistola. E ganhe 10 medalhas de ataque em jogos de objetivo. Mate alguém que estiver na defesa. Dava pra jogar uma desse modo, né? Porque eu preciso concluir só um. Matar só um cara nesse modo. Matar a dominação. Dominação, dominação. Eu tenho que matar alguém que... Cliente é uma coisa. Cara enchendo o saco, papo furado e não levar um pilé é outro. É, meu Deus, que revolta. Meu Deus. Meu Deus. O cara acordando de manhãzinha. O cara aposentado. Pensa, caralho. Eu não vejo a hora de chegar lá e conversar com o Gui hoje. Hoje eu e meu amigão vou conversar pra caralho. O motivo do cara ser feliz. E Gui, não. Cara, isso é de saco é outra. Ah, vou botar a facinha balística então só pra fazer esse objetivo ali. Faz essa. Deixa eu ver. Na neve. Ah, tá, 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 tá. É a primeira que a gente jogou. Primeira que a gente funerou. É, é, é. Agurecem. Sou o Team Stefan. Caralho, que Team Stefan, meu. Tem que ser teu Daemon. Teu Daemon. Tá louco. Como é que vai ser Team Stefan? Tá louco. Quer romance? Quer romance vai pro Crepúsculo. Tem que ser Team Daemon. Nossa, tinha três cara a FK ali. Eu quase matei os três. Safado. Isso é Glória? É Renan. Tô brincando. Eu vou lá pra cima da escada. Ué, eu vi alguém. A gente tá na liderança. A gente tá perdendo essa luta. A gente tá atrás. A gente se distanciou. Você decide. Nossa Senhora. Ah, hoje não. Essa partida aqui. Eu comecei bem. Nossa, onde é que tá esse cara? O cara lá em cima. O cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Ele vai se virar e vai me matar. Levaram ele? Levaram. Ah, tá de brincadeira com mim. Ah, essa partida aqui. Eu só entrei pra morrer. Eu não fiz nada nisso aqui. Avião espião hostil estabelecido acima. Ah, vá se foder, irmão. Bah, essa aqui tá de... Caralho, não consigo me posicionar. Antes de eu me posicionar, o bagulho já morro, véi. O cara levou os dois. Dá uma atualizada aí na live, Gui. Tá meio atrasadinho. Ai, mano. Os caras só campearam igual putos. Igual vagabundos. Igual putos. Vai tomar no cu, mano. Tá, tô jogando muito mal essa partida aqui. O cara tá tomando no spot de rato. Podre. Sujo. O vidro salvou o cara. Bah, tá louco. Não, mas eu não costumo errar tanta balinha assim. Balinha fácil assim. Não costumo errar. Ah, que desemparei, ó. Ah. Vale, Littola. Vi tua queda. Vi tua queda. Desgraçado. Assassino agressivo. Ah, meu Deus. Me fez lembrar o cara que tava eu, o Joe, jogando Overwatch. O Joe. O Joe era o tanque. Aí terminou a partida, o cara. Tanque me é doço. Tanque me é doço. É, meu Deus. Dizendo que o Joe tava medinho, meu. Era o tanquezinho medo no Overwatch. Tanque me é doço. O cara botou no chat. Esse lugar aqui não tá bom. Mas toda vez que eu tentei sair pra ir pra outro lugar, eu fiquei morrendo igual uma puta, véi. E eu? E por que que tu não foi lá pra... Lá pra escadinha, lá? Meu Deus, vai ver. É de repente que eu acabei de falar. Pelo motivo que eu acabei de dizer. Vamos lá? Vamos, tu tá aqui? Vamos lá. Tô aqui embaixo. Bora, bora. Tem outro cara junto aqui, ó. Mano, você tá com o nome de Rainbow Six. Do qual? Nossa, que ódio. Ficar mirando o trinta, o trinta, o trinta. Tem, 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 tem. Amiei muito ele. Onde é que tu tá? Eu entrei, meu Deus. É que tu tava fazendo a frente. Ele deixou a frente pra mim e eu larguei. Eu larguei correndo. Correndo de proximidade, posicionado. Mas pelo menos eu cheguei no spotzinho melhor, teoricamente. Oh, eliminaram, tem gente aqui comigo. Eliminaram minha mina. Tá, tão aqui. Onde é que tu tá? Não! Pra casa do meio. Eu queria entender porque eu tava usando um pacote de assalto. Se não, eu tô fazendo um pacote de assalto. Armando mina de proximidade. Ah, não dá. Aqui tá, tá fraude. Tanque me é doce. Tanque me é doce. Ai, ai, ai. Me... Fala onde tu tava, tem um cara, Rafa. Onde eu tava? É. Eu eliminei duas. Tanque me é doce. Ah, mano. Olha as balas que eu tô errando, mano. Olha as balas que eu tô errando, mano. A sua mina de proximidade foi destruída. A gente pegou a liderança. O cara tá destruindo esse bagulho e eu não tô entrando, mano. Eu não tô entendendo, velho. Essa partida eu acho que eu vou ter que sair. Eu tô ficando parado aqui. Eu não tô vendo ninguém, mano. Eu acho que eu vou ter que sair pra... Tomar chumbo. Tomar chumbo. Aquele cara lá em cima que te matou tá no mesmo lugar lá ainda, Anne. É, mas só atira ele e ele volta. Atira ele e ele volta. Atira ele e ele volta. Ele tá assim. Ele só tem que ir longe. Deixa eu ver se eu pego ele daqui. Deixa eu ver se eu pego ele daqui. Eu tô protegendo a casa do meio, mano. Pra eles não ficarem cooperando aqui. Ah, tem um cara ali atrás. Eu sou o Edidinho. Ah, não pula aqui. Filha da puta. Tem que ter... Quem quer paleta toma na própria... Ah, fui ler Gui. Quem quer paleta toma na própria. É regra. Meu Deus. Ah, meu. Fui ler o bagulho do Gui. Tomei ele duas kills por nada. Meu Deus do céu. Como é que o bagulho nasce morto? Ah, paleta. Ah, meu aliado. Canso de tomar porque vou correr atrás de paletas. Não, mas ali... Ali quando eu fui correndo atrás do cara, eu já fui fechando o cu já. Porque eu sabia que ia ter gente atrás ali pra... Pegar essa torreta aqui, ó. Meu Deus do céu. Não sei quem foi mais vez. Eu e o cara. Pô. Essa partida aqui eu tô jogando muito mal. Essa aqui eu não entrei pra jogar ainda. O cara não sai daquele lugar. O cara ele não sai daquele lugar. Eu não vou mais pegar ele lá do lado. Deixa aquele cara lá idiota, meu. Quem quer lexete toma na própria. Meu Deus. Mas tudo é toma ali. Tudo. Quem quer paleta toma ali na própria. Quem quer lexete toma ali na própria. É, tudo é toma ali na própria. O cara tá jogando mano, os caras estão jogando Rainbow Six, mano. Nossa. Ah, Anne. Não cagar se era turco. Ah, eu levei um susto também, porque eu vi isso que ele estava ali. Mina de proximidade posicionada. Nossa, tá de brincadeira mano. Ele não morreu pra minha mina, mas vai se fuder. O cara tá subindo aí, subindo aí. E eu? Os caras estão, tipo, eu... Telei a construção do meio pra eles não recuperarem. Eles foram achar outros lugares. Olha, eles estão campeando embaixo da construção. Não, o... O COD não era... O meu, o COD ele não era assim, meu. O pessoal não ficava campeando dessa forma. Tipo, tinha um lá que o outro... Que ficava, mas não é. Que tens ali do 2, 3. Mas não era... As partidas eram mó lerdas. O pessoal anda ficando todo mundo parado. Ah, nem fudendo que o meu lança chamas não tinha de lá, velho. Helicóptero de ataque hostil a caminho. Principalmente esse COD, não é nem porque o... Tudo bem que eu não tô... Tudo bem que eu não... Tirei o linha. Eu não tô saindo muito porque eu tô de sniper, mas... O tempo tá acabando. Ah, helicóptero doente. Eu não vejo ninguém, o bagulho vai pra tudo que é lado. Eu não vejo ninguém porque os caras estão parados. Sim. Vamos ganhar? O tempo tá acabando. Ih, aquele cara não sai lá de cima. Esse helicóptero é deles, né? É. Que doença. O respaldo deles é aqui agora? Acho que é, hein? Estadetes. Eu esperava mais. Foda-se isso. Todas as unidades, escaparem. Ah, essa aqui, eu acho que foi a única partida das que a gente perdeu. E aí, que não... Não foi legal. Eu não enxerguei nem gay nessa partida, mano. Não, os caras acabam com você. Tem que encomendar pra eles, né? Não. Meio dia já. Podia botar um franguinho e começar a fazer, né? Já quer se largar. Pra acabar com a live. Meu Deus, foi isso que eu falei? Ué? Sim, sim. Foi isso. Foi isso que tu falou nas entrelinhas. Meu Deus, agora que eu fui ver a missão que eu botei de ar ali. Tô fudido. Eu tenho que vencer duas. Nunca, vamos. Nunca. Jamais. Tá fudido, meu irmão. Não, não fizeram um funko do tio Paulo, né? Meu Deus. Fizeram um funko do tio Paulo, meu. Fizou em fechadinho na cadeirinha de roda. Meu Deus. Tá louco. Meu, a cara dura daquela mulher foi sensacional, meu. Sensacional. Qual é as duas fases que eu não tô conseguindo ver? Ah, foi nada do avião? Do avião eu gosto de jogar as natinhas. Foi antes, é que mate. Avião é deletinha. Avião é deletinha. Ah, não, não. É, eu sonhei com os guris. Isso mesmo. Eu sonhei com os guris. Agora vai, diz o Gui. Agora vai. Vai mais um couro pra cor. Agora vai perder? Mais um couro pra cor. Mas espera, espera tu baixar e jogar com nós pra te ver. Aí sim, o esquadrão D vai estar formado. Esquadrão Big D. Esquadrão Big D. Lá, e eu lembro o nome dos caras, né? Aí tinha um que falava, I'm gay. Aí, o guriazona entra aqui, batendo, empurrando o porta. O que que tu tá dizendo que tu é gay aí? O quê? É bagulho do nada, do nada. Veio do nada. Me intrometidona. O que que tu tá falando aí, não é? Ah, alguém tomou uma balinha ali, ó. Os naipinhos que eu vi. Vê quanto é mais que tá minhas costas aqui, aqui. É aqui que eu fico, eu acho. Mais uma, Deus. Mais uma, Deus. Não peço mais nada. Eu não quero ficar parado, eu não gosto de ficar parado. Não! Yes! Deus, Deus, Jesus, tio. Ah, filho da puta! Se não fosse, as minhas costas, eu tinha pegado o sniper lá, véi. Ah, velho! Um milésimo que ele me desse ali, eu tinha levado o cara. A gente tá na liderança. Um milésimo. Não juro, o bagulho foi por muito pouco, que eu não levei aqui, maluco. Ah! Guri que era um lixo, jogue pra transformar a equipe no choro. Que medo, eu não entendo nada que o Guilherme fala às vezes. Vai tentando ler e jogar ao mesmo tempo. Olha lá o Beto Scorpion, caralho, Beto Scorpion! Guri que era um lixo, jogue para transformar a equipe no choro, me culpado. Ah, agora eu entendi, agora eu entendi. Agora eu analisei. O que é? Ganhei ouro, ganhei ouro. Pá. E vai cair nessa mina aqui, mas vamos botar. Ganhei ouro, ganhei ouro. Ouro no aqui. A viagem sem o inimigo chegando aqui. Ah, MXZ4. Sua plaito. Cuidado, Anny, que eu acho que... Ai, ai! Ah, o cara quebrou minha sequência, meu. Ai, meu Deus, que o Divirãozinho é tão bom. Snipe me é doce. Ah, que guri, Snipe me é doce. O bagulho não dá. Não sei o que aconteceu. O bagulho comecei live. Não acerta um tiro mais. Dudu me é doce. Agora tudo é me é doce pro guri. A Anny me é doce. Que isso? Que que é isso? Meu, Dudu é muito cavalo, meu. Olha lá o que o Dudu tá levando, mano. Aparece? Aparece? Eu tô de sniper, eu tô só de espectador. Cada cara que eu olho, que eu penso, Ah, isso aqui eu vou levar. Alguém derruba antes, eu só vejo o corpinho caindo. Ameaça reduzida. Aliado seguro. Uma batida. Ai, acertei no CETEX. Filha da puta, me acertou, mano. A mina de proximidade foi destruída. Ai, que guri, me é doce. Dxcr, hostil na sua, ó. Carrinho aí do meio doce. Eu tenho que conhecer melhor essa fase, eu não sei onde eu vou me posicionar pra conseguir enxergar a janela do sniper lá. E aí, filha da puta, a visão tá armada? Armando mina na proximidade. Levou aquele cara ali, Dudu? Tinha um cara lá de fora atirando aí, Dudu. O que tá atrás, Bucicugas? Ah, os caras estão cá. O que tá atrás? A de proximidade foi destruído. Estabelecido acima. Armando, mina de proximidade Miedos, tanque miedos Eu não estou entendendo Meu Deus, 3G para carregar essa 12 Olha o que eu falei, aquela 12 para começar a carregar ela Tu tem que acampar e dormir Mas ela é, eu uso ela e geralmente eu não carrego Eu troco, tá ligado Ali eu só piso porque estava com o tempo Basta um bom tiro Lança chanas e no conoco Ah, se eu tivesse uma quickscope eu ia para cima dos caras Mas com essas carroças aqui é foda Nossa, muito obrigada porque eu pinei todas Do cara que estava atrás de mim aqui Onde está? O fogo tem dano amigo, né? Não, não tem fogo amigo do fogo? Nossa, nossa, o cara vai me fuzilar de CNMV Filha da puta Nossa, o cara aqui na f... Meu Deus Eu estou errando umas balas hoje Quem encode eu não erro, mano É a maldição da live, não adianta, né meu Isso Manda sentinela, desde que está com o número de vídeo O que é esse cara tirando? Vai vir na hora que eu vi Eu só vi um míssel do guri indo para lá, véi Meu Deus, mas o que está acontecendo? Olha, lá vem a mãe enchendo o meu c... Ah, mamãe Ah, o guri eu achei que ia pegar a faquinha Armando mina de proximidade Vai filha da puta Não interessa o lado que eu vou, eu nunca vejo ninguém Daqui a pouco o guri aquece o controle Ontem foi assim, meu A gente começou mó mal Mas no finalzinho ali Quando a gente estava jogando as últimas Estava delicinha, meu Consegui pegar umas jogadinhas da partida Concecutiva ali e tal Pode ser fome, estou com fome Se eu tivesse começado atirando no segundo ali, eu tinha levado os dois Se eu tivesse começado atirando no segundo ali, eu tinha levado os dois Eu trabalho com bombásticos Eu trabalho com bombásticos WTF, man? O cara entrou, cara entrou, costinha dos caras, não sei se tem alguém de vocês indo... Eu não sei como é que sobe Nossa, eu vou pegar todo mundo por trás Eu trago um avito Tá Pode pegar a fotinha, né? Gosta, né? Atenção, artilharia chegando Armando mina de proximidade Ah, deu pra atirar por essas janelinhas Meu Deus Templo da missão espirando Torreta sentinela hostil ativa Torreta sentinela ativa Dxcr inimigo detectado Entendido, não Tem porreta, eu acho que eu vim deixar essa porreta aí Dxcr hostil ativa Ah, meu Deus Ah, essa aqui eu acho que foi a pior partida que eu fiz hoje, eu acho que foi essa aqui, mano Vitoria, a RDA deve matar vocês Engraçado que é pior que eu joguei e a gente ganhou E já tava numa sequência de sete, hein? Tava numa sequência, ó, sequência de oito Nove No meio da tela Sequência dez, série dez Vai Ah, não vi É gigantesco no meio da tela, colorido Aí eu não sei como é que vai ser mais explícito que isso Ô, dá dois segundinhos antes de puxar a partida Que eu vou lá botar fazer uma Uma galinhazinha Doi palito, já volto Ah, então eu vou entrar no Roblox Mas eu só vou botar fazer Que doideira, mano É por causa que no Roblox tem um bagulho lá de chocar ovo Ovole, mama Ovole, mama Marreco Não, vou colocar marreco na minha mão Marreco Não, vou colocar marreco na minha mão Não, não vou usar arma de alienígena, não Não, não vou colocar marreco na minha mão Ganhou Foi a minha pior parte, a gente ganhou Agora, pessoas, pode puxar aí Vou puxar aí Vai Pode dar, Lê Olha, minha arma na minha mão Arma na minha mão Donde? Olha lá Como é que tu conseguiu isso? Guri Cacher Cacher É o passo de batalha do Cacher 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 Quinta anos atrás Cacher nada Não fui eu que comprei, foi o Gurt Cacher Uh, uh O Palinthon Eu vou tentar mudar essas armas Deixá-las Vamos ver Vamos ver o que eu consigo Né? É muito o nome de um pato Muito mais o nome de um pato Que Pato Donald Tinha que ser Pato Pellenton Pato Pellenton Olha isso Bagulho perfeito Muito Patati Patatá Muito Cadência Velocidade Projeto Isso Pato Pellenton Velocidade Projeto Pato Pellenton Ah 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 Precisão de tiro livre De novo De novo o que mulher? Eu não botei nada não O mapa Ah Não tô Nem invento O cara tá de pandinha O cara tá de Vandinha Caralho Que panda Foda Deixa eu ver Eu tô curioso Eu tava olhando minhas armas Mas os caras não param Agora eu fico curioso Oi o panda Ah Eu quero um panda agora Panda Para dançar Esse toque É panda Para mamar Esse toque É É vando É vando Eu tô gostoso Eu sou bem Olha lá Skin de diamantes Do pai Velho Olha o tamanho Mais rápido Meu bagulho No céu Mulher apontou O bagulho Pra cima Bagulho Meu Deus Nunca mais parou De Tá louco Velho O bagulho Não era pra ter parado Ali Vem Ah O cara de sniper Lá Meu Tomei só uma Esperando já WTF Man Tem um cara Nosso time Que tá parado O cara Meu como é que Como é que marca Nesse jogo As vezes eu quero marcar Eu não sei como é Nossa Mas todo meu time morreu Caralho Alvo homem abatido Não recudo essa arma Como é que segura Gente Nossa senhora Ah Fê Levei só dois Mano Esbuggou na subida Ali Ah mano Olha o placar Que já tá Ô time Calma lá Time Caralho Caralho Meu Deus Céu velho A mirinha do pai Hoje tá Ó Cega Não vou dizer que tá Feado Tá cega De novo essa fase É pra gente pensar Se redimir Né meu Acertei o ovo em cheio Acertei o ovo em cheio Mas eu gosto dessa fase mano Ah Vai se foder Nossa 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 O cara invadiu Com o outro Ali Meu Deus do céu Foi só o das costas O cara tava ali Ah tu sabe a regra Dar as costas Toma nas costas Tu sabe né O Gui que falou Coxinha do cara ali É ele deu as costas né Gui Ele deu as costas Toma nas costas Tem que usar arma aqui no meio A arma alienígena Que é a outra cara É Hoje não Os caras pararam de se mexer Não mas antes Pelo menos eu tava duelando Com um sniperzinho Mas nem ele tá Tá aparecendo mais Eu matei ele Na AK-47 Deixa eu ver ali Eu matei ele Não sei que tem outro Mas eu matei um sniper ali Nossa Cheguei pra sentar no Sentex Ele ia pra na arsa ali do avião Ele voltou lá pra posição que ele tava Tem dois Relatando um MEA Ele fugiu Ele fugiu Acho Vai usar armamento na casa do cacete Filha da puta Esse snipinho aqui Tá legal O duelinho com ele Mina de proximidade Mobilizada Aí cagou meu duelinho Deixa eu brincar Quer duelar de sniper É uma paleta É a regra Ah meu Os caras tão tudo no meio Meu Tudo no meio No baixo do avião Uns vandos Ah olha aquele cara Chato pra caralho Olha aquela SMG O cara tava 300 bilhões O agulho foi reto Laser Desgraçado No meio Baixo do avião No meio Baixo do avião Vários aviões Espiões inimigos Acima Meu Deus do céu O cara tá indo no mesmo lugar Não vai me matar de novo Por favor Não Não vai me matar de novo Não Tá com Conduzir sobrevoo de avião contra espião Avião espião em atividade Tem que visual dele Confirmando Tempo de missão do avião espião 50% utilizado Ah meu Deus do céu Uai 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 Minas de proximidade imobilizada Acendendo lança-chanas Acendendo lança-chanas Encaro ele no meio Torreta sentinela disponível Torreta sentinela pronta pra disparar E aí Minas de proximidade imobilizada Ah Você vai destruir minha torreta Sem eu dar um tiro Sem ela matar um Velho Vai se fuder Mano Vai isso Isso é irritante Ah não Levar Umzinho Umzinho Levou Levou Boa 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 Lireta! Ah, mas a mira do pai hoje tá UAAAIIII! Meu espião. Trocando alienígena. Batrole aérea inimiga a caminho. Nossa, tem muita gente aqui comigo. Sai do meio! Ah, eu vou fazer isso. Quem quer coxinha, toma coxinha! Quem quer coxinha, toma coxinha! Ah, tava me hilando, velho. Mira do pai tá... UAAI! Ah, meu, tava recarregando. E a mágica de guerra focando, não aparece mais ninguém. NOOOOO! O barulho é o meu pau! O barulho é a máquina de guerra. O barulho é o problema do barulho é o K. Não, não. Porque eu com o barulho não fui eu que me matou. Ah, olha a gente. Cadê os caras que estão matando vocês? Ninguém velho Nossa senhora Ah meu deus, meu deus doce MEU DEUS DROCELIS Vamos começar a morrer agora, só morrer, morrer, morrer Não tem jeito Isso aqui é minha? Não é minha Atenção Helicóptero de ataque hostil a caminho Atenção Patrulha aérea detetada Atrás Ah, mentira que eu nasci Ih, tem gente atrás Que que foi isso? Que que foi isso aqui? Chazzy ficou doidona Do meu lado Sobreviventes recuando, eles vão voltar com tudo Olha eu De novo, meu dudes Boa Caralho, meu guri tá, ó Embedisible Vai lá pegar de longinho, ó Que que é isso aí? Um assalto? Uma casinha? Eu tô usando AK também, só tô usando a mini AK Hã? Hã? É... Hello Hello, Navia Mother Oi, mas sou o número 1 Eu amo a minha Eu vou me xingar todo mundo Mas eu não vou xingar porque eu não quero xingar Porque tu não é todo mundo É, meu Deus Eu não sou todo mundo Porque eu não quero xingar porque hoje é sexta-feira Meu Deus do céu, tem dia certo pra xingamento Eu quero! Meu Deus Meu Deus do céu É o dia de folga Não, sexta é o dia de folga Ela xinga a semana inteira Não, sexta, hoje eu não vou trabalhar Hoje é... Oh, trouxa Meu Deus A mãe tá indo lá, tá? Tá bom Tá tudo certo Então tá, tá tudo bem aí, Anny? Fora a Anny funerando o nosso time Aqui a gente não conseguiu ganhar nenhuma E tu? E tu? Aqui falando, olha aqui Tá, não briga, não briga que hoje é sexta Hoje não é dia de... É, é Nem sabe porque você não tá conseguindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou fazer demo de dança na frente dos caras É bailinho É bailinho Pra que guerra? Pra que guerra? Tão atirando no outro pra quê? É Tá louco Cadê Dudu? Cadê Dudu? É longe, tô pegando A mãe vai lá então Então tá, beijo Ô Rafa, a mãe fez outra paródia Meu senhor, de qual agora? Vou lançar dia primeiro Meu Deus no Spotify, véi Não, não vou É, vou lançar o meu hit É de qual música? Eu não sei se conhece aquela assim, ó Perigosa, linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor É bailinho? Não sei Mas é, mas é regional? Ou é nacional? É, é regional Ah Aí tu escuta aí e depois tu vai ver Tá Manda os dois, manda os dois Quando for mandar a paródia, manda o original primeiro Tá O Dio vai gravar pra mãe agora domingo Ah, da hora Tá filho, vou lá então Senão a mãe vai perder a van Então tá mãe Até mais Senão a mãe vai perder o velho da Havan Meu Deus Então tá Então tá Vou lá, vou lá correr Tchau Tchau Tchau, fiquem bem Tchau, até mais Tá viva pelo menos o velho né Meu Deus, tô me tentando pegar empréstimo Mãe tentando pegar empréstimo Não tá segurando firme aí, a canetinha Beijo, filho Beijo, até mais Mua, daqui a pouco ele vem aqui, ele vai lá pegar alguma coisa Bele, beijo, beijo, beijo Mua, good bye Good bye O Dudu, ele saiu do jogo, eu não sei se ele vai buscar Eu parei de buscar Se ele saiu do jogo é porque eu acho que ele vai demorar um pouquinho Eu acho que dá pra puxar uma O único que mata do nosso time A gente perdeu Ah, eu acho que eu joguei mal É que eu joguei Não, eu não morri muito Nessa última, mas eu Teve uma skill ali de bala que eu não erro Hoje tá tendo, na verdade Nossa senhora Mas balinha fácil de acertar O que ele mandou um beijo Ah, mandou um beijo pra mãe, eu acho Chase doidona Tu não viu ali, meu? Tu não viu na última cena ali? O bagulho chegou a me assustar Que eu achei que era adversário Que o bicho começou a tirar Subiu a cabinezinha Começou a tirar em mim Tirar pra frente ali Eu não vi, eu tava jogando Não, tô falando com o Gui, né caralho O Gui viu, ele falou ali Ele falou Chase doidona Como assim? Daí uma Chase Nossa, o time começou a atirar em ti Ficou com susto, assustou Me dou susto Golpes finalizadores Galpes finalizadores Caralho, tem um só Mas não tem um Um é estranha Tem que comprar, né? Caralho, mas tudo é Tudo tem que comprar Jogo mercenário No caso eu tenho skin de diamante Pra todas minhas armas agora Todas minhas snipers Deixa eu ver aqui Ah, é verdade É pra todas agora Mas essa aqui, por exemplo Essa minha que é de anime Ela fica bem mais da hora Sendo douradinha E com as outras cores camufladas Não entendi o porquê Chase É a boneca que parece, né? Sim, sim A Chase é aquela ali Que eu jogo ali A Chase A minha boneca é a Chase É Essas duas aqui é a Chase E tem a skin do Ghostface lá Que agora é o Ghost Chase, né? Nós somos irmãs O Ghost Chase É a irmã pobre E a irmã Casher É a irmã que se deu bem na vida E a pobrinha A pobrinha Meu Deus Jamais visto A louca A chigurinha amava Era eu, guri Eu aqui sem skin Então tá, né? Então tá Não me dá uma Não comprou uma skin pra mim De Ghost Chase É de Ghost Olha esse Ghost O que que é esse cara aqui? O que skin que é essa? O cara tá cheio de flecha na costa Meu Deus Cadê tu? Eu já tô lá na frente Nossa Não matei um e apareceu o outro em dois palitos Não entendi, véi Tem um sniper lá na frente, Rafa Não, o que eu tô falando Eu peguei um E em seguida eu tomei tiro de outro Acho que era dele Foda que minhas costas ali Tá exposta, mano Sai do it! Olha esse do it! Ah meu, toda hora que eu tô carregando esse monstro Eu morro Do barco clássico do Black Ops Não, essa fase aqui Eu gosto dela Ah, mas eu tenho dois caras Não, não tá Ah, me pegou Se eu não tivesse que parar de atirar Eu tinha levado os dois Dá pra ficar tomando assim, pessoal Dá pra... Ah Ai, que droga Ai, tem um cara atrás de mim Aquela granada que gruda, tá ligado? Sentex Ah, vai, me estouraram com essa merda Eu não matei o cara, meu Botaram um monte de fumaça na minha cara Os caras tão muito granadeirinho, meu Merda que eu fiz aqui, véi Filho da puta! Meu Deus Desgraçado em cima Como eu tava tri bem Comecei a só morrer agora Só tô morrendo Vai se fuder Pacote de ajuda hostil a caminho Os caras tão muito try hard, meu Os caras tão rushando pra caralho Tocando granada E todo mundo chegando ao mesmo tempo Tá doideira Tem um cara aí, Lili Batei Dóidinho, né? Armando um, na proximidade O cara levou dois ali, mano O avião me pegou Cê da puta Pacote de ajuda inimigo Acima Ah, não dá pra sair, viu? Não dá pra sair Ah, já destruíram já Os hostis tem suporte Cara de chato com essa pauta Essa granada que ele vem grudando nos outros Ah, se fuder Pega pra mim aquela merda agora Ah, estourou Cê da puta Não, o cara vindo agachadinho Com o sniper lá Tomando Avião contra espião inimigo Chegando Mas essa fase é frenética Estilo nook É muito boa essa fase É uma das minhas favoritas, eu acho Tem que jogar, Gui Ó, peguei o cara no Sentex O cara tava no exato mesmo lugar Que ele matou, ele ficou Tocquei o Sentex lá, levei ele Nossa Torreta Quase que eu tomei ele Pra torretinha Ai, filho da puta Bem na hora que eu Ah, bem na hora que eu pensei Que eu tava há muito tempo ali já Perdeu tua granadinha, né Foi da puta Torreta, torreta, torreta Lançamento de ríssil cruzador inimigo detectado É doente, sai doente Olha esse cara Tá doentinho Vou aproveitar que tá esse barulhãozão todo aqui Tá, não acredito Nem morri por minha torreta Mas a torreta tá lá ainda Eu vou subir e botar minha torreta É o outro lado Tem cara em cima, Rafa Eu levei, não, tinha dois O cara me pegou Antes de eu entrar na sala Com o cara da torreta Peguei o cara com a Sentex de novo O cara tá ali em cima, meu O cara tá ali em cima Ele saiu agora Nossa, me cegou Cegou muito Meu Deus, eu não tô entendendo de onde tá vindo esse tiro, mano Fiquei cego na vida real, eu acho Com aquela Com aquela granada, o cara tocou com o cuzão É, com o cuzão Não sabe tacar aquela granada ali Só aquilo ali que ele tem Ah não, os caras tão muito ridículos Aqui nessa sala que eu morri Tem um cara deitado ali no meio Cuidado, troca uma granada Alguma coisa antes Ah, o cara mudou de posição, Rafa Ele foi pra parte de trás do bagulho Eu não consegui botar a torreta ainda, meu Ele é de graça, é? Ah, não sei Boa, boa Salvou Ah, ele destruiu a torreta, né? Desgraçado Essa merda foi perto demais As balas que eu tô é errada Ai, meu Deus! Eu quero patoca. É, eu quero patoca. Vindo isso feliz. Já volto, vou virar meu franguinho, mas pode botar a puxar. Já volto. Já volto, vou virar meu franguinho, vou virar meu franguinho, vou virar meu franguinho. 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 Meu franguinho tá quase pronto. Vou virar meu franguinho. Velocidade de movimento ao mirar. Isso aqui não é levantar a mira. Isso aqui é quando tá com a mira levantada e sai caminhando, né? Sim. Daí tu caminha mais... Movimento ao tirar. Velocidade de movimento ao mirar. Ao miranha. Tempo para apontar a mira. Tempo para apontar a mira. O foda é que é pouca coisa que dá tempo pra apontar a mira. Eu achei que tu nem tinha botado pra buscar. Botei? Onde eu falo? Não é possível que só uma coisa aqui vai dar velocidade de levantamento de mira. Não é possível. É possível. Caralho, mano. Desperfusível. Velocidade de andar de lado. É o quê? Só um item aumentou a velocidade. Então a pele eu acho que não é. Vai acabar sendo a Suisse mesmo, Dudu. Eu acho. Pode aqui com a Suisse eu não tenho as coisas abertas. Eu não queria jogar com aquela mira vezes 3zinha dela ali. Olha a atrocidade que eu estou segurando ali. Miro de fuero. Miro de fuero. Eu acho que não está buscando partida ali em cima. Meu, está dando erro. Eu queria pelo menos uma ultiminha pra mim tentar testar essa Peloton aqui. Ver se um quickscopezinho rola ou não. Mas lembra que eu falei que eu fiquei todo com esse jogo aqui que a ciência estava muito alta. Aí agora que eu acostumei eu fui jogar The Finals. Nossa, o bagulho parede um caminhão pra virar a mira pro lado demorando 3 dias. Aí tive que modificar lá pra ficar mais rápido. Mas é bom, é bom que eu quero acostumar com a ciência alta. Tá dando erro no grupo. Tem que desfazer o grupo e botar de novo. Então bora tem. Sussurro. Vamos descer. Abandonar. Sussurro. Abandonar. eu não abandono do aéreo se tu criar vai ser outro grupo se tu criar vai ser outro Vagabundinho, essa palavra meu, vai vagabundinho Eu quero dar tiro de árvore, não é árvore Larvore sabnozis Lanternão Lanternão, que dá pra botar na minha dozelha Metazera era tão linda, agora eu to modificando ela Tô jogando minhéreo Pirlimpimpimpim E seu doraes besta Que abestado Pirlimpimpimpimpim Isso mesmo, isso mesmo que é bacana Pode colocar um ponto melhor, atraso para correr Eu vi que tem as medalhas de um Para-bapapa 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 É, eu vi que tem as medalhas de um Para-bapapa O que? O que? O que? O que? O que? Marreco? Não, eu não vou colocar Marreco na minha arma, não. Não, mas ir Django não, é todo esse tempo pra ir Django. Jainho. Não, eu não quero Djainho, não. Caraca da puta! Vai me quebrar. Ô, Jag. Jag, uou, uou, Jag, mas o seu corpo me chama. Bora, T? As árvores somos nossas? Toma, headshot. Não. Ah, não dá. Headshot não. Boom, vai. Infiltrar, identificar e destruir. Tô outro dia no escritório, pessoal. Essa aí eu gosto também, diz o Gui. Essa aí eu gosto também. Ah, essa aqui eu não gosto. Essas fases na floresta eu não gosto. Ah, eu não gosto. Não gosto não. Ele é pro player, né? E pra ele não tem... Mamãe, essa guria... Essa guria... O Gui não pode falar que ela... Ela pega os gomão... É uma banda pra cada ladão. Uma bandona pra cada lado. Ela tá apendo. É... É... O Guri fala que gosta de uma fase. O Gui é pro player, né? O Gui é pro... É, o bagulho... O cara dizendo que gosta da fase. Tem relação nenhuma... É pro player. É que o Gui é pro player, né? É pro player, né? O Gui... O Gui é... É isso aí, é pro player que ele é, né? Ah, não dá. Essa arma é muito ruim. Estamos atrás. Tentar fazer uma play e não deu certo, não. Ah, é lá o cara lá. Cuidado... Do... Do... Cheguei. A batida. Nossa, o quê? Metal Gear. Psss... É... Psss... O cara... Psss... É Metal Gear mesmo, esse barulho. Aaaaaaah. Pode falar que pra ele não tem fase, né? Ai, me deixa. Deixa ser Tietje hoje. Ah... Uh, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Eu sou. Pra carreira. Nossa, eu só vi o fogaréu passando pela minha orelha, mano. Mano, eu tô igual predador no episódio 13. Aquele episódio que ele morre, é merda. Aham. Estamos perdendo essa luta. Não, pistoludo do Velho Oeste. Que isso? Rapaz. Avião espião hostil examinou. Que isso? Tá todo mundo estirando no outro. E o frame caindo. Pra mim não caiu. E o frame caindo igual bosta. Que isso? Vai palito, vai palito. Ah, meu Deus. Eu vi a maldade. 50% de combustível. Eu demorei tanto assim pra atirar, meu bagulho. É um delayzinho esquisito ali, velho. Eu tava com o dedo colado na R2, o bagulho demorou a começar o tiro. A sua decisão de priorização recebida. Avião espião saindo do lado. Predador no episódio 13, tem séria do Predador? O Gui perguntando. Não bota a cara aí não! Vou dar a volta, vou dar a volta. Mina de proximidade mobilizada. Não, não faça isso, não faça mais isso. Cara, torreta lá mano! Não velho! Alguém destruiu aquela torreta, por favor! Eu não conseguirei fazer nada aqui. Tá, quebrei ela. Boa! Ficaram aí, ficaram aí! Tava ocupado pegando a torreta, os caras chegavam por trászão ali no lugar que eu tava mano. Destruída a torreta? Aham! Ficaram lá em cima, meu. Ah! Puta! O Camperador! Safado! Que profundo! Torreta! Sentinela inimiga detectada na sua alta! Outra torreta! Outra torreta dos caras! Ai, filho da puta! Essa eu não sei, cadê? Baixo! Ah, não consegui chegar! Morri pra torreta! Não! O Magno aqui se teleportou na minha frente aqui agora. Tem um sniping aqui, hein! Oxe! Não, mano! Oxe! Era meu aliado que tá do meu lado! Era o... Ah! Vai dar uma raiva quando a gente nasce disso, né? Ah! Olha isso! Bah! Eu cheguei três agora que eu só caí! Do nada! Ah! Que ar! Mas que ar! Nossa! Meu cara me deu três tiros e eu morri! Na tela dele ele deu um milhão de tiros! Não, que eu tava respawnando com os caras junto comigo já! Não sei como é que é! Ah! Ah! Matei, Dudu! Helicóptero de ataque! Nossa! Tomei mais lapadinha aí, Dudu! Cuidado! Filha da puta! Eu não sabia onde ele tava! Atacando! Atacando helicóptero! Não! Patrinha aérea! Ele chega a caminho! Estou desviando! Torreta! Sentinela os chutes! Estou desviando! A torreta é esse puto também! Vai filha da puta! Para de socar tudo que tu tem diabo! Jabo! Curação hostil, diabo! Que que foi? Olha lá, destruiu minha torreta, tomou, filho da puta! Quer destruir minha torretinha? Jabo! Guri raiva! Olha o que falando, a guria da guria que tava possessa ontem! Ontem eu tava mesmo. Ficaram aqui! Futa puta! Matou, Dudu! Não. Mentira. Matei, 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 tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Ah, para. Ou não. Ah, esse cara... Jabo! Jabo! Nop! Hoje não, meu valor. RPG não. Eu vou pegar aquele RPG pra mim. Foguetear alguém de RPG, o jacara me deixou de... Pelo amor de... Matei, 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 dedo! Matei! Matei! Ai, o que foi isso? Eu toquei um RPG aí. Em mim? Não quero discutir! Não quero discutir! Tô levando o poço, tô jogando as cara! Não! Eu quei por garantir! Nossa, peguei dois costinhas, lindo! Três! Uh! Oh! Quatro! Uh! Oh! A jogada da partida vindo aí! Ué! 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 Será? Ah, era pra ser cinco, hein? Era pra ser cinco, hein? Helicóptero! Ah, vai se foder quantos sniper tem! Porra! Porra! Tava cuidando um, tinha outro! Chamei tudo! Chamei tudo que eu podia chamar na... na minha jogada! Nossa! Eu não gostava dessa fase, mas agora eu to amando ela! Ih, ah lá! A pinha do gomo! Ah, a pinha do gomo! É! Pro player, né? Pro player! Pro player! Pro player também! Mina de proximidade armada! Ah, pra ter recença, peru! Eles não podem conosco! O dia é quase nosso! Mobilizando máquina da porta! Eles não podem conosco! O dia é quase nosso, hein? Agora... Esse pandidinho atrás da parede aí, meu velho! Acho que o cara falou alguma merda ali! Eu matei em mim o cara! O cara tava me seguindo, eu caí numa mina, ele tá atrás de mim! Caiu também! Calvo, minha movida! Ô meu, cuidado! Tão quase ganhando, meu cuidado, velho! Falta pouquinho! Ai, tem duas que eu! Ah, como é que o cara não estourou minha mina? Ah, o bagulho me teleportou, velho! Não, não! O bagulho lagou! Lagou com o zinho porque... Excelente trabalho! Minha conexão, fodeu! Olha quem! Olha quem que apareceu aí! Aqui, ó! Aqui, ó! É! Ó, os dedinho, meu! E tem o outro lá pra nós testar também! Não vou esquecer, hein! Tá? Até mais! Até mais! É! 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 Eu falei nada! Falou, meu! Fui! Até mais, pessoal! Valeu quem acompanhou aí! Fui!